Olá! Endometriose, a doença mais frequente em mulheres na idade reprodutiva. E é um problema que afeta não somente a saúde feminina, mas a vida do casal, pois é uma das causas da infertilidade. Mas que alteração é essa, denominada endometriose? Além da dificuldade em engravidar, que outros sintomas ela pode provocar? O desconhecimento é o maior inimigo das mulheres portadoras de endometriose, pois muitas delas não percebem os sintomas e convivem com a doença que é progressiva e pode ir se agravando. Então nós hoje vamos receber especialistas que vão esclarecer pontos importantes sobre a endometriose e, claro, responder as suas dúvidas. Seja bem-vindo este programa, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Está no ar, vence saúde! Música 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 Para falar sobre endometriose, participam do programa conosco os ginecologistas, a doutora Márcia Mendonça Carneiro, que é professora associada da Faculdade de Medicina da UFMG, o doutor Sergimar Miranda e a ginecologista doutora Ivone Dirck de Souza Filogônio. Lembro que todos são cooperados da Unimed BH. E que te convida a fazer parte desse nosso bate-papo com a sua dúvida, pergunta, comentário ou até mesmo depoimento sobre endometriose. Você pode participar por telefone ou por e-mail. O número é 32090119 e o e-mail é saúde.tvhorizonte.com.br. Nós vamos começar entendendo, antes de falar sobre endometriose, o que é endométrio e qual é a sua função, doutora Márcia? Que tecido é esse? Se a gente for pensar do ponto de vista prático, para facilitar o entendimento, o endométrio é um tecido que reveste a cavidade uterina como se ele fosse um tapete. Esse tecido cresce todo mês em resposta aos hormônios que são produzidos pelo ovário. Esse tecido cresce depois de escama todo mês, se não ocorre gravidez, na forma de menstruação. A gente sabe que esse tecido, além dele sair pelo útero e pela vagina, exteriorizar na forma de menstruação, ele pode voltar para dentro da cavidade pélvica e permanecer ali, sobreviver ali e a partir dali também responder aos hormônios menstruando todo mês. Aí ele vai para o ovário, vai para a bexiga, vai para o intestino. Isso pode provocar dores, pode levar à infertilidade e pode ser até assintomático. Ou seja, o que você está explicando então, que esse endométrio que seria esse revestimento do útero, interno do útero, quando ele não sai todo na menstruação, ele pode ir para outros órgãos. É isso que é denominado endometriose? É, que na verdade parece que naturalmente ele vai. Mais de 90% das mulheres, mas aí o organismo vem e limpa isso. Só que em algumas mulheres, o organismo permite a sobrevivência e aí são vários os fatores, são fatores hormonais, são fatores genéticos, são fatores relacionados ao próprio endométrio dessas mulheres que parece ter algumas alterações específicas dele. Então ele sobrevive e ali ele vai menstruando todo mês, inflamando e aí começa a formar alguns cistos, forma nódulos. Nós vamos entender isso ao longo do programa. Eu só vou pedir, parece que a gente tem uma imagem, eu vou colocar a imagem, aí o doutor Sejmar, não, o senhor pode explicar e eu vou mostrando, doutor Sejmar, porque aí eu chego perto aqui, olha, eu vou chegando perto e você vai mostrando, porque aqui a gente tem toda a parte que a gente vê aqui, aqui a gente tem o útero e aí explica que eu vou tentar entender, doutor Sejmar, vamos ver. O que a gente está vendo aqui? É, vai ser difícil? Não, não vai, mas você parece que está amarrado, então eu vou pedir a doutora Marcia, que ela está mais próxima, doutora Marcia. Isso, vamos ver aqui se dá para você caminhar até aqui e mostrar para a gente. Então, na verdade, o que nós estamos vendo é a mulher foi cortada assim, como se eu tivesse sido cortada nesse sentido e nós estamos vendo aqui dentro é uma metade da minha pélvica. Isso aqui, se a gente olhar aqui, a coluna está aqui atrás e aqui está o rossinho da pélvica aqui na frente. Isso aqui é o útero, isso aqui é a bexiga com canal, isso aqui é a parte final do intestino e aqui está o ânus. Nós estamos vendo aqui a trompa e a gente sabe que a cavidade da mulher, ela é aberta. Então, a menstruação pode sair por aqui, mas ela também sai por aqui pela trompa, cai, reflui e pode cair aqui em cima do ovário, em cima da bexiga, em cima dessa própria membrana aqui, que reveste a cavidade abdominal de todo ser humano, que é como se fosse a gente imaginar um papel contact que está ali aderido, que é o peritônio. Então, cai aqui no peritônio, pode cair aqui no intestino. Isso fica aqui e aí todo mês, a hora que o endométrio vai crescendo, isso aqui também pode crescer, sangrar e provocar uma série de alterações. Só para eu entender, então, melhor, todos esses pontinhos vermelhos que a gente está vendo aqui seriam pontos de... Possíveis localizações de endometriose. Ah, tá certo. Sendo que essa endometriose que está aqui atrás do útero, que parece ser um tipo diferente de endometriose, que é uma endometriose profunda, infiltrativa, parece ter uma origem um pouco diferente. Tem alguns estudos que mostram que parece existir três doenças. Essa doença que fica nessa membrana do peritônio, a outra doença que é a endometriose ovariana, que forma os cistos e endometriomas, que é aqui do ovário, e essa doença profunda, infiltrativa, que forma nódulos aqui no intestino, que pode, inclusive, levar uma necessidade, por exemplo, de remover um pedaço do intestino. Vamos entender isso melhor. Vou até pedir, então, depois dessa explicação, a doutora Márcia falou aqui, doutor Sergimar, me parece que são três tipos, assim, a gente pode falar em tipos diferentes de endometriose? É, o comportamento da endometriose, como a doutora Márcia falou, quer dizer, você tem um grupo, por que que, por exemplo, 90%, 80%, 90% das mulheres, ao menstruar, parte desse sangue menstrual vem para o adentro da barriga, para dentro do abdômen. E por que em apenas 10% ou 15%, e varia um pouquinho a estatística, dessas mulheres apresentam endometriose? Mulheres que estão, normalmente, a gente chama na vida reprodutiva, que estão menstruando. Quer dizer, esses fatores, como a doutora Márcia citou, quer dizer, há várias peculiaridades em cada paciente, em cada mulher, que favorecem a implantação em uma e não nas outras. Ao implantar, então, acontece o comportamento dessa endometriose, ele difere um pouco, se ela é só peritoneal, se ela está no ovário, que a gente chama de endometrioma, quer dizer, ele forma um cisto, parecendo um cisto de chocolate, como se fosse uma bolsa de chocolate, que ele, no ovário, que ele pode ter, ele pode iniciar com 2, 3 centímetros e, às vezes, chegar até 10, 12 centímetros. Então, o endometrioma é um tipo de endometriose que dá no ovário? É, quando ele está no ovário, a gente recebe essa denominação. Você tem outros mais dispersas nessa lâmina que uma doutora Márcia falou, que seria uma endometriose peritoneal. E o que é mais desafiador para todos, que é a questão aí que não encaixa muito na classificação tradicional, é exatamente esse quadro infiltrativo. E esse quadro infiltrativo, principalmente, ele vai cometer entre o... Porque, como vendo ali na imagem, nós temos o intestino, o reto e a bexiga. Então, ele costuma entrar muito, a maioria das vezes, entre a bexiga, entre o útero... E o intestino. E o intestino. E, às vezes, gruda o ovário junto aqui, adere tudo, e, às vezes, forma nódulo. Nesse período, vem em direção à vagina. Então, ele tem um caráter mais invasivo. Apesar que é importante ressaltar que a endometriose, ela é eminentemente benigna. Existe um risco muito pequeno de ter uma transformação não benigna, de transformar num câncer, é muito pequeno. Então, ela é uma doença eminentemente benigna. Mas ela tem um comportamento muito agressivo. Ela vai ocupando esses espaços. E o principal que ela leva, nesse caso, na maioria das mulheres, quando ela é infiltrativa, ela leva muito a dor. O endometrioma só, às vezes, ele não leva a dor, mas pode ter dor associada. A peritonial, às vezes, as lesões são pequenas, mas a dor é muito. Outras vezes, não tem dor. Agora, de uma maneira geral, o infiltrativo, ele muda muito a qualidade de vida da pessoa. Tá certo. Doutor, pode falar. Lembrando que tem três tipos que a gente classifica. O endometrioma, a endometriose peritonial e a endometriose infiltrante. Elas também respondem de maneira diferente aos vários tratamentos. Ah, tá. Nós vamos falar de tratamento. Mas antes, eu quero só entender, doutor Ivone. Porque o doutor Sejmar falou aqui de dor, de alguns sintomas. Além de dor, existem outros sintomas. E a endometriose, ela pode ir ocorrendo de maneira assintomática? Ou seja, a mulher tem e não sente nada, não tem nenhuma alteração? Pode. As mulheres, às vezes, têm endometriose infiltrativa, endometriomas, endometriose peritonial extensas e tem pouca dor. Mas, a grande maioria, o principal sintoma é dor. Alteração menstrual pode ser? Não. Quando tem endometriomas grandes, pode haver alterações do ciclo menstrual. E... Volume não, né? Volume menstrual não altera. Não seria um sinal a se prestar atenção. É, isso aí já diz respeito a outros tipos mais frequentes de doenças. E lembrando que, das pacientes que têm endometriose, 11% são de endometriose profunda, que podem acometer o intestino e a bexiga. A bexiga, em menor número, é cerca de 2%. Certo. Mas aí, bom, nós vamos voltar no próximo bloco. Parece que esse bloco já acabou o tempo, porque vocês estão falando aqui muito, principalmente essa infiltrante, né? Que pode atingir o intestino, pode causar uma certa aderência. Isso interfere, inclusive, por exemplo, na função intestinal ou não? Sim. Pode? Pode, doutora Márcia? Pode. Eu estava até discutindo aqui com a doutora Ivone Dir, que antes da gente entrar, que eu encaminhei para ela uma paciente, a gente vê a imagem na ressonância. Quer dizer, o intestino tem um filetezinho para passar, a paciente está tendo fezes em fita. Quer dizer, as fezes estão saindo com extrema dificuldade. Então, assim, as mulheres que têm dor para evacuar durante o período menstrual, que alterna, tem o hábito intestinal normal, aí vem a menstruação. O intestino muda o comportamento, por exemplo, o intestino fica mais preso, quer dizer, o nódulo está ali, vem a menstruação, ele cresce um pouco mais, inflama mais, o sintoma pode vir. Então, esse interrogatório desse tipo de sintoma deve ser feito para essas mulheres. E cabe ressaltar também que a dor na relação sexual, é relativamente frequente essas pessoas terem dor na relação sexual. Mas o que predomina maior, que chama a atenção mais da endometriose, são as cólicas menstruais intensas. Então, aquelas cólicas menstruais, como a doutora Ivana falou, cólicas menstruais intensas todos os meses, que a mulher tem que, às vezes, adolescente, mulher jovem, mais velha um pouco, que está menstruando, que ela tem que, às vezes, no pronto-socorro várias vezes, ou tem que usar remédio. O remédio não diminui a intensidade, usa a pílula, mas continua tendo dor. Então, esse quadro, onde a cólica, ela é, altera a qualidade de vida da paciente, tem que se pensar em endometriose. Daqui a pouco a gente volta, então, para responder mais perguntas nossas, de telespectadores e a sua. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, ou até mesmo um depoimento sobre endometriose, participe com a gente. Pode ligar para 32090119 ou enviar e-mail para saúde, arroba tvhorizonte.com.br. Nós vamos para o intervalo, que é rápido, e voltamos já já. Eu vou.